Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, com mais um videozinho, sempre eu coloco umas dicas, uns vídeos demonstrativos aí, mostrando como que é desenvolvimento de serviço, tá? Mostrando pra vocês aqui ó, tô limpando um córregozinho, tá? Tirando os pedregudos de dentro do córrego, com a reta, aqui já foi passado, já passaram aqui a escavadeira, tirando esse muro que tava aqui de contenção, e agora eu tô fazendo a limpeza com a reta escavadeira, tá? Mesmo assim, fazendo a limpeza com a reta, cuidado é pouco, tá? Eu quase agarrei aqui, ali no meio é fundo, ó, lá é fundo, pra lá é fundo, pra cá é raso, tá galera? Mostrando pra vocês aqui ó, é ruim até de subir, tá cheio d'água ali em volta, aí ó, aquela parte ali eu já limpei, tá? Essa parte do lado esquerdo aqui, 80 centímetros de fundura, ali um metro e meio, se der moleca reto, pau pau, molha o sistema, morre o equipamento, aí dá ruim, tá? Sempre quando vocês forem limpar algum córrego, o riacho, tome muito cuidado na hora de movimentar o equipamento dentro da água, tá galera? Aqui a base aqui é pedras, a pedra do concreto aqui que foi feito aqui, tá? Eu tô tombando pra cima aqui ó, tombando da melhor maneira possível aqui, tá? Vou mostrar pra vocês ó, tô jogando pra cá pra depois a escavadeira pegar e tirar, valeu galera? Só mostrando pra vocês aí, que nem tudo são flores, tá? Serviço meio difícil de fazer. Valeu galera, um abraço aí. Mostrando pra vocês aí galera, essa parte aí eu já limpei toda ó, essa ponta aí, tá? Falta aquele pedaço de material ali, quando eu finalizar aquilo ali eu venho mostrar pra vocês, tá? O restante do vídeo, com ele já limpo, só mostrando a imagem só, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, aí só faltou esse pedaço aí, valeu galera? Um abraço aí, quando vier com outro vídeo eu mostro pra vocês. Um abraço aí, tamo junto, hein? Fala aí galera, mostrando pra vocês aí, finalizando o serviço, graças a Deus aí, tá? Vocês podendo compartilhar com seus grupos de zap, Facebook ou mesmo Instagram aí, vai ser de grande ajuda, tá? As pedras foram todas retiradas aí do córrego. Tamo junto galera, um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.